Uma das comunidades mais antigas de Umoarama passa por difíceis situações. O Parque Dom Pedro I sofre com a falta de assistência pública. Morador do bairro há pelo menos 30 anos, este comerciante já nem lembra mais quando foi a última obra feita na região. A última melhoria, eu não lembro. Não lembro. Deve fazer tempo. Faz, faz. A única melhoria que eu vi aqui foi essa falta aqui e o tempo do Romero ainda que o Romero fez. Dali pra cá, nunca mais eu vi nada. E assim como o seu Raimundo, muitos outros moradores já percebem o desamparo na comunidade. Uma das reivindicações é a construção de uma academia da terceira idade. Para a dona Josefa, ter uma dessas no bairro faria toda a diferença. Eu mesma, se estivesse aqui, a melhor que eu tenha é aquela data moio, né? Eu não estava aqui, travada. Faltando muita coisa aqui. A gente sobe lá pra cidade, todos os lugares tem, né? Academia. Aqui não, por quê? Né? É preciso também aqui. A associação de moradores está com as obras paradas. Falta verba para concluir. Quando é preciso fazer reunião com a comunidade, o morador tem que ceder a própria casa. De acordo com o presidente do bairro, poucas conquistas foram possíveis nos últimos anos. Segundo ele, enquanto se discuta em um aumento de número de vereadores, a comunidade que representa está desassistida, sem nenhum amparo. Acho que eles deviam dar uma assistência maior para os presidentes de bairro, para poder trabalhar, para dar assistência para a população dos bairros, e não aumentar salário de... que vai aumentar mais sete cadeiras, vai aumentar mais sete salários de vereador, mas um monte de assessor, sendo que esse dinheiro podia ser repassado para a população. Ou dar uma assistência para os presidentes de bairro, que chegam lá pedindo, tem que ir lá dez vezes pedir uma coisa, sendo que esse dinheiro podia ser repassado para os presidentes de bairro, para poder dar uma força para os moradores do bairro, porque a gente paga imposto, paga tudo. Para que aumentar salário? Aumentar mais despesa na Câmara, sendo que pode ser repassado para quem está trabalhando já de graça há um monte de tempo. Obrigado.